Quarto vídeo da semana da Cheerlist e dessa vez a gente vai falar dos suportes, uma rota que muitas vezes é esquecida e ignorada, mas aqui não, aqui a gente vai classificar quem são os melhores e os piores suportes desse mês de outubro. Então enquanto isso, já vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Duas observações rapidinho como a gente faz, a primeira que a gente tem cinco tiers começando do muito forte até o mais fraco, e a segunda observação que a maioria não se importa, mas ainda assim eu faço, é que dependendo do duelo que você tá, muitos heróis aqui você não vai entender, porque que eles tão tão bem classificados ou tão mal classificados, que querendo ou não, o rock, a Cheerlist sempre é baseada nos elos mais altos, sempre é baseado no mais alto nível, que é onde acontece o rock de verdade, tá? Então se você não chegou no raielo do jogo ainda, talvez você nem tenha algumas coisas, mas fica tranquilo que eu vou pontuando aqui heróis que funcionam melhores em elos mais baixos e que não funcionam em elos mais altos, fechou? Então vamos começar pela baleia Zhuangzi, sempre confundo o nome dela, mas é a baleia que a gente chama aqui, baleia atualmente, tier, meia bomba, tá? É um herói que é uma boa resposta quando tem muito controle de grupo do outro lado e só, não tem muito controle de grupo do outro lado, não tem porque jogar de baleia. Você quer um tanque? Tem vários outros aqui melhores nessa lista, você quer jogar de pio, você quer jogar de maguinho? Tem outros. Cara, tem muita opção boa no jogo, não tem porque você jogar de baleia, a não ser um pique de resposta, que aí sim, tem muito controle do outro lado, vale a pena jogar de baleia pra você tirar um pouco de tudo isso e pilar um pouco mais o seu ADC, se ele for mais imóvel, como o Garo, ou alguns heróis desse tipo. Caso contrário, esquece, não vale nem um pouco a pena. O Doom, Doom suporte também é o melhor exemplo que a gente tem de meia bomba, o Doom herói é parrudaço, tá? O Doom é bonecão, isso não tem que a gente falar. O problema é que o Doom suporte não leva recurso, isso é uma coisa que a galera dos réus mais baixos não entende. Não é sobre o herói ser forte ou fraco, o Doom é o herói que pra ele tancar muito, pra ele fazer tudo que ele faz numa partida, ele precisa de gold. É por isso que a selva é a rota mais quebrada dele, é uma rota onde ele sai com muito gold, compra muito item e tanca todo mundo. De suporte você não tem gold, você não tem dinheiro, você tem que se virar com um, dois itens, e um, dois itens não é o suficiente pro Doom ficar parrudaço, a não ser que outro time seja batata. Ninguém tá farmando, ninguém tá fazendo nada, aí teu Doom vira tanque. Caso contrário, é o Doom de papel, que não vale a pena jogar de suporte, por isso que ele é uma meia bomba. Yara, atualmente não tem muito o que falar, né? Yara é um boneco do Tier Pot, porque os heróis que ela sinergiza muito bem, Marco Polo, Arli, até o próprio Long, tá? Mas principalmente Marco Polo e Arli estão muito quebrados no meta, e são heróis que a Yara encaixa muito bem. Lembrando que a Yara é um herói que depende muito da sinergia, né? Quando alguns heróis não estão no meta, ela cai muito, quando alguns heróis estão meta, ela funciona muito bem. E é o que tá acontecendo atualmente, esses heróis estão muito fortes pra ranqueada, estão muito quebrados, e aí você acaba querendo ter uma Yara no seu time pra poder fortalecer, tá? Então, apesar do herói ser extremamente limitado, hoje é um meta bom pra Yara, então não tem por que ela não aparecer no forte. Kui, cara, o Kui é o melhor exemplo aí do herói bom e só. É herói que depende muito da mecânica do jogador, o jogador tem que acertar os puxões certos, tem que ter noção do jogo, tem que saber se posicionar, e aí sim você pode desimpactar alguns jogos com os puxões bem colocados, mas ainda assim é um herói bem limitado, e cara, desviar do puxão do Kui também é um negócio muito difícil, né? Vamos falar a verdade, até porque no pior dos casos o cara flash, o cara usa alguma coisa, então não é tão fácil assim você aplicar um Kui em alto nível, e você realmente precisa ser bom. Então hoje ele é um herói bom, mas que não dá pra colocar muito mais do que isso. Não é um herói que eu recomendaria muito na ranqueada, a não ser que você seja muito bom. Já o Subin, esse aqui a gente sempre recomenda, continua no tia do forte há muito tempo, o Subin já foi SS e ele foi nerfado algumas vezes, esse é o tipo de herói que a galera dos alos mais baixos não entende, porque não sabe direito qual que é o papel do Subin, o papel do Subin é dar ritmo no jogo, é zonear algumas lutas, é controlar, iniciar, ele inicia muito bem com o ultimate dele, é uma ótima ferramenta de iniciação, mas geralmente funciona melhor em alos mais altos, em alos mais baixos do Subin realmente tem menos impacto, então se você tá jogando ali nos alos iniciais e não gostou do Subin, não tem problema, vai com outro. Mas em alos mais altos você vai ter que aprender a jogar do Subin em algum momento, porque é um herói muito importante na ranqueada. E o Juan, cara, e Juan suporte, ela é só um bom, tá? O boneco já saiu a tier list do mid da selva, na selva ele é SS, no mid ela é forte, e de suporte ela é bom, porque ela não tem muito recurso, e aí entra um pouco no exemplo do Doom. Heróis que são bons, mas que não tem muito recurso, e não consegue fazer o papel dele no jogo, tem mais dificuldade, mas aí o Juan ainda assim é melhor que o Doom, nesse papel de dar um pouco mais de pil na comp, de dar um pouquinho de ritmo, aí o Juan consegue ser boa, então por isso que ela vai ficar nesse tier aqui como suporte. Mestre Sombrio suporte atualmente é bem complicado, tá? É um herói bem meia-bomba, tirando o Milf, né? Se for o Milf aqui jogando, aí esquece o boneco SS. Mas se você não for o Milf, pode deixar de lado que ele é um herói que foi muito nerfado, e tá muito mais forte na rota superior, e até que irrelevante na selva, tem um espacinho pra ele na selva, tem muito espaço na rota superior, e de suporte já não vale mais a pena, porque realmente o herói foi bem mais nerfado, e eles fizeram isso pra tentar tirar ele do suporte. Não é o suficiente pra colocar ele no fraco, mas é o suficiente pra deixar ele no meia-bomba. Agora, boneco de verdade, vamos falar de boneco SS? É a daqui, ó, não tem jeito, essa daqui, muitas cheerleaders que eu fico colocando lá no SS, e não tem o que fazer, é um dos bonecos mais jogados aí nos elos mais altos, mais banidos, todo mundo no Rayalo joga de Daquial, e não tem jeito, o boneco é absurdo, só que ele depende sim de time, ele depende que o time tenha noção de jogo, por isso que eu não recomendo Daquial pra você nos elos mais baixos, não recomendo, não tem por que você jogar, porque o seu time não vai aproveitar do seu kit em elos mais altos, com certeza, se você tá nos elos mais altos, você sabe disso, né? Daquial é pick ou ban, não tem muito o que fazer, o boneco é quebradíssimo. A Wendy, a Wendy é um herói que continua forte, tá? Continua bem legal, funciona em algumas composições pra você jogar mais fechadinho, pra você dar muita cura, ela é um bom counter de alguns assassinos, o assassino vai pular, vai dar 100x0, mas a Wendy vai lá e vai começar a curar, e vai impedir que isso aconteça, então uma fight no segundo tempo, que a gente fala, né? Que estourou a fight, ninguém morreu, a continuação da fight, que seria a fight no segundo tempo, é onde a Wendy brilha, que ela cura todo mundo, e vocês vêm grandão pra causar todo dano. Cara, é o boneco clássico aí de suporte, que vale muito a pena, continua aí no forte, sem dúvida nenhuma. O véio, cara, o véio suporte, ele sinceramente é um herói meia bomba, tá? Pra dizer que ele já tá quase caindo pro fraco. O véio suporte não tem recurso, esse boneco só é bom late game com muito gold, de suporte, você não vai ter isso. Então no final das pontas, você vai dar um certo daninho, você vai dar um certo controlezinho na luta, você vai ajudar em palm on wave, mas você não vai fazer nada muito bem, você vai fazer tudo meia bomba, e por isso que esse herói acaba ficando bem mais pra baixo de suporte. Quem não fica mais pra baixo daqui é o Mozo, o Mozo continua sendo um rank S, tá? Bonecaço aí que eu recomendo em todos os anos, sempre recomendei pra você que tá começando a jogar agora, precisa pegar a sua suporte pra ficar protegendo o teu time. Se você é bom, se garante, pega suporte que vai dar dano, que vai controlar a luta, que vai saber parar o assassino, que vai fazer muita coisa numa partida em um único herói. E essa é uma das vantagens do Mozo, ele é bem completinho, ele faz muita coisa, é lógico, ele não fica curando o time dele, esse não é o papel dele, mas ele faz muita coisa, ele dá muito ritmo pro jogo, e se você for bom, isso é uma baita vantagem, que dá pra você abusar o máximo, pra subir nos elas mais baixas, não ficar dependendo de ADC batalha. Tem o pós-sporte, esse aqui também cresceu muito, tá? Hoje em dia dá pra colocar ele no forte, é uma boa escolha de tanque, hoje em dia você fazendo o item de ator do ar, ele é muito bom, se você sabe jogar, sabe entrar, sabe sair, o Leon Pôr suporte se tornou uma escolha muito boa, porque ele não precisa de tanto recurso assim, o Leon Pôr não é um herói que vai ficar lá absorvendo, ele vai entrar, vai stunar, vai causar o que ele tem pra fazer, e vai sair da luta. Então ele não precisa de tanto gold assim, pra poder fazer tudo isso. Diferente de outros heróis, como o Doom, por exemplo, que ele vai entrar e vai ficar lá tomando dano, vai ficar entrando e saindo, porque ele não tem mobilidade pra isso, vai ficar andando de um lado pro outro. O Leon Pôr tem, então ele consegue ser chato, consegue incomodar, é um herói bem interessante, que eu recomendo hoje em dia pros tanques. Eclipse, o Eclipse aqui vai ficar no nosso dia dos bons, como um herói situacional, vale a pena encontrar assassinos, vale a pena em algumas situações, ele ir pra parar o último aniversário, é aquele boneco que é chato, nível 1, nível 2, fica ali, parece que não toma dano, é um herói que é interessante, mas não entra ainda nessa categoria dos outros heróis fortes aqui, ele é muito um herói de resposta, pra algumas situações ele é bom, pra outras nem tanto, então fica aqui no bom, que tá mais do que pago. Liu Shan, o Liu Shan sempre fica aqui no nosso dia dos do cansado, eu espero que isso mude em algum momento, talvez tenha alguma mudança nele, mas hoje em dia, o Liu Shan, o Liu Shan já é um herói ruim, que no nosso servidor ele é pior jogado ainda, então passa uma impressão de que ele é pior do que ele é realmente, mas o boneco é ruim, atualmente você tem escolhas muito melhores, a não ser que você seja um chinês muito inteligente, que tá jogando na China há muitos anos, você não vai conseguir executar esse boneco bem aqui, e ainda assim, tem escolhas muito melhores no momento, então cara, infelizmente ficando fraco há um bom tempo, porém, vamos falar de boneco forte, vamos falar da Dolly, que é o nosso SS, é o boneco, é o suporte mais forte do patch atualmente, não tem o que fazer, esse boneco tem tudo, tudo que você imagina, tudo que você precisa ele tem, fora que a ultimate dela é roubada, resetar a ultimate de alguém, a não ser que seu time pegue 4 bonecos, que são horríveis pra combate com Dolly, a Dolly sempre vai ser o melhor suporte da partida, você não precisa nem ser tão bom assim, você precisa ter uma noção de jogo, saber quando resetar, quais habilidades resetar, tirando isso, só fazer o básico, que você vai ganhar todas as rotas, ela faz praticamente qualquer rota ser ganhável automaticamente, e depois, ela é tanque também, ela acaba tancando muito, cara, ela faz tudo, esse boneco aqui não tem muito o que fazer, tá? A Dolly é muito completa. Dolly suporte fica aqui na mesma escala do Eclipse, é o mesmo exemplo que eu dei pra ele, é um boneco situacional, que pode ser bom em algumas situações, que às vezes é interessante ali você ter na compra, pra parar algum assassino, dá pra jogar com ele, mas é um herói bem limitado, que você tem escolhas bem melhores que ele atualmente, então não tem porque você jogar de Liang hoje em dia, a não ser que seja uma situação específica, do mesmo jeito que eu falei do Eclipse. O Ming, cara, o Ming ele já teve mais potencial, ele já foi um boneco mais forte, hoje eu vou colocar ele aqui, lá pra trás dos fortes, tá? Ele ainda é muito bom com Leite Sun, ele é bom com Long, ele é bom com Sorte, ele faz uns luzinhos bons ali, pra pressionar a rota, ele teve um momento que ele foi bem bufado, ele começou a subir aqui, ele veio mais pra frente no forte, última atualização deu um nerfzinho nele, e jogou ele um pouco mais pra trás, mas arrisco até dizer que ele já tá querendo cair pro bom, tá? Ele já tá querendo voltar a ser bom, ele ficou um tempinho ali nos fortes, mas já tá caindo de novo, mas acho que atualmente ainda dá pra deixar ele lá no cantinho, lá no final dos fortes, porque ainda é uma boa escolha nas situações que eu falei. Enquanto o Fera fecha a nossa tier list aqui do SS, como o melhor tanque que a gente tem no jogo, o herói mais completo, o herói que dá dano, o herói que estuna, o herói que joga todo mundo pro alto, o herói que tem tudo, tá? Não existe, eu arrisco dizer que na história dos MOBA de suporte, ele é o tanque mais completo que existe, tá? É um boneco que é muito completo, e, ó, escuta o que eu vou falar, tem gente que ainda acha que ele é ruim, tá? Mas enfim, né? Cada um tem um elo que merece, esse boneco aqui é o tanque mais roubado que tem há muito tempo, os elos mais altos, geralmente quando alguém quer tanque, ou pega o Fera, ou pega o Lianpô, mas o Fera costuma ser a escolha número 1, e aquele herói que é simplesmente absurdo, um Fera bem jogado, ou destrói com uma partida, não tem muito o que fazer. Giguzi, o nosso Giguzi aqui, eu vou colocar ele aqui, ó, não tinha dos fortes, tá? O Giguzi tá tendo um espacinho legal nas ranqueadas, combado com alguns heróis, ele é um herói que, pra criar pick-off, pra você que joga em duo, trio, é legal que você consiga criar umas jogadas muito boas com o seu time, é um herói interessante, mas ainda não é aquele, eu acho que nunca vai ser, né, esse herói que se destaca muito, pra mim vale o tier dele no forte, tá? Não, na frente do Lianpô não, aqui, o que entra no Lianpô ainda tá mais relevante, vale ele ficar aqui um pouco mais pra trás nos fortes, mas eu acho que tem um espaço legal pra ele, pensando no cenário de ranqueada, se eu falasse competitivo, ele ia cair um pouco, mas falando só de ranqueada, e até em elos mais baixos também, que se aproveita muito disso, né, do fator ficar invisível, vale a pena ser jogadinho, e é um herói que eu até recomendo. Liu Bang Sup, cara, eu vou falar, esse aqui, esse boneco eu gosto, tá? Vou deixar nos fortes também, você vê que os fortes aqui ficaram bastante herói, querendo ou não, mas eu acho que tem bastante suportes, que são bem jogáveis, assim, na ranqueada, Liu Bang é um deles, que desde que chegou, tem muito espaço, eu até gosto, às vezes, mais dele de sup do que top, o problema é que esse boneco aqui praticamente tem muito dano sem fazer nada, né, tu faz um item nele e o boneco já tá dando muito dano, fora que ele pode salvar o ADC, fora que você pode criar algumas plays junto com o atirador ou com algum engage aí, por conta da ultimate dele, é um boneco bem completinho, que é forte, não tá lá pra frente não, tá? Não tá entre os bonecos mais fortes do meta, mas com certeza é um boneco forte que vale a pena jogar. E por fim, a Diádia, essa daqui, ó, acabou de chegar no nosso servidor, tem pouca informação dela, pelo menos aqui no Brasil, a gente tá vendo o jogador jogando, se destacando, então é óbvio que isso daqui pode mudar daqui duas semanas, daqui um mês, na próxima tier list, mas hoje eu já posso dizer pra vocês que ela entrou no SS lá no final da fila, tá? Vamos deixar ela pro final, mas ela já é um dos bonecos mais fortes que a gente tem de suporte. Cara, que boneco forte. Quando você percebe quando o boneco é bom, quando ele chega no nosso servidor em poucos dias já é um dos heróis mais banidos e é um dos heróis com mais impacto nas partidas falando de suporte. E imagina daqui dois, sei lá, daqui um mês, daqui dois meses que a galera já vai ter jogado, vai ter entendido muito mais que não funciona, é bem possível que a Diadia seja um dos suportes mais jogados no nosso servidor e ela é muito completa. Nível 1 dela é absurdo, ela dá dano, ela tem controle de grupo, ela tem cura, ela rouba gold, ela tem mobilidade, ela tem tudo. É um suporte que foi feito pra CSS, tá? O kit dela foi feito pra isso, a não ser que ela torne um NF muito grande, ela vai continuar aqui por um bom tempo. A questão é, será que ela vai subir mais do que os outros ou ela vai ficar pro final? Não sei ainda, mas com certeza a Diadia é um dos melhores suportes que a gente tem no jogo atualmente. Fazendo aquele paint fino da tier list aqui dos suportes, cara, eu vou mexer em duas coisinhas aqui sim, até porque eu não acho que os fortes sejam tão destacados, A gente tem que, dá pra equilibrar um pouco mais, dá pra ter um pouquinho mais de noção. Então a Yara sobe um pouco, porque de fato, com o Marco, por conta do Marco Polo e do Darlene, ela se tornou uma opção muito quebrada. O Ming e o Giguzi vão descer pro bom, mas vão ficar aqui no topo do bom. Eu acho que vou deixar até o Ming aqui na frente do Giguzi, como heróis que são bons, mas que de fato eles têm ainda assim um degrauzinho pra bater nesses outros aqui. Eles são heróis mais situacionais, eles dependem de algumas coisas, que nem o Ming, eu falei, né? Se você faz duozinho de Ming com os heróis que nem tem sinergia, não faz nem sentido, você precisa de alguns ADCs específicos, então são heróis mais limitados. É diferente de um Moza, é diferente de Subin, é diferente de uma Wend, que funciona em 70, 80% das vezes você pode pegar sem medo nenhum. Então, fazendo esse ajuste aqui, acho que fica mais equilibrado a nossa tier list e a gente destaca aí o Ming e o Giguzi como topo dos bons, Zayara mais pro final dos fortes, o Moza que se destacando nos fortes, a Diad aqui no final, desse jeito tá mais do que pago, tá? Talvez eu faria mais alguma coisa aqui, ó. Talvez o véio desceria, tá? Talvez o véio desceria, mas vai ficar aqui no meio. Pronto. Essa é a posição, o véio já tá caindo aqui no meia-bomba, mas ainda tem o seu valor, tá? Eu acho que ele é ainda mais relevante que o Nilson. Pronto, minha tier list tá pronto, quero saber a sua opinião, o que você achou, o que você concorda, descorda, deixa nos comentários pra eu saber, se for nos comentários e esquece de deixar aquele like maroto e inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença e espero te ver em um próximo vídeo.